Como é que é a sua memória? Como é que anda a sua memória? Memória curta, memória longa, né? Aí a gente vai, por exemplo, de repente, larga a chave e não sabe onde. O celular, cadê o celular, meu Deus? O papelzinho, o telefone do marcineiro, né, que eu enfiei o telefone do marcineiro. Nunca sabe onde deixou. Aí você fala assim, onde é que eu deixei a caneta mesmo? Hum, eu conheço aquele cara, ah, esse é pior, né? Nossa, eu conheço aquela pessoa, aquele cara, não sei de onde, como é que é mesmo o nome dele? Você tá assim, tá? Memória fraca. Será que é a idade que vai chegando ou será a sabedoria? Pensa um pouquinho. Eu gosto, particularmente, de, de repente, deletar, assim, algumas coisas da cabeça da gente, né? Porque se você perceber, se a gente descarta alguns pensamentos, é porque eles não são importantes mesmo, né? Tanto faz. Outro dia eu esbarrei numa pessoa no shopping, aí eu olhei, 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 senti aquele rosto. Eu falei, conheço esse cara. Cumprimentei, né, educadamente, mas não parei pra conversar. E eu acredito que, inclusive, o sorriso que eu dei ali foi o suficiente pra disfarçar aquele negócio que, sabe, você sabe, mas não sabe, o esquecimento, né? Então, horas depois, em casa, né, ó, bingo, lembrei de onde eu conheci aquele cara. Foi alguém do meu passado que, naquela época, me magoou. A gente brigou e nunca mais se viu. Aí eu senti um alívio danado por não ter lembrado da mágoa daquela hora. E descobrir que memória curta não é coisa de idade, é sabedoria mesmo. Esquecer um ressentimento é coisa de gente grande, gente de bem com a vida, gente que não se culpa, que não fica se remoendo com mágoa, com rancor. Essa coisa de lembrar só o que é importante é feliz, é ser feliz, é ter memória seletiva, coisa que todo mundo devia pensar um bocadinho e fazer. E devia fazer isso também com os olhos, com os ouvidos. Ouça e veja só o que faz bem pra sua alma. A escolha é sua. Sabedoria, pra mim, é isso. Ficar esquecido de episódios tristes, surdo de ruído nocivo e cego de visão distorcida. Enquanto a memória falha, eu vou ficando melhor como pessoa e lembrando só do que vale a pena. Não é melhor? A cabeça é um bicho muito perigoso. Só vale a pena lembrar do que é necessário e bom. Só o essencial. Eu confesso que esqueci onde larguei a chave do carro. Mas eu lembrei de uma coisa ótima. Não tenho a menor ideia, a menor ideia do que me aborreceu ontem. Fala a verdade. Porque hoje eu tô muito feliz. Não é bom esquecer coisa ruim? Então, experimenta. É a sua cabeça que faz a diferença. Cabeça doente é um bicho que precisa ser tratado, tá? Ficar lembrando de coisa ruim só faz mal pra alma. Adoece, dá doença. Hoje, por exemplo, você não vai ter tempo de pensar em nada, vai fazer esse frango pro jantar. Um jeito diferente, fazer frango a passarinho. Não faz sujeira, não suja o fogão. Panela de pressão, nenê. Receita depois do intervalo, tá? Até já. Fora o que tá bom, né?